Puxou ali pro camisa 10 o Guga, tenta a jogada individual, pode pintar o chute, sobrou do lado esquerdo, vai pintar o gol! Pênalti! E é pênalti! E pênalti! Pênalti favorecendo o time do Celtic, vem o empate aí, pode vir o empate aí, hein! Amarelou ali a vida do Mercadona por causa do lance, né, e do Júnior por causa das reclamações ali, o árbitro não gostou das reclamações, amarelou ali a vida dele também, viu Douglas? O Cleitinho, né, que acabou de entrar e fez essa bagunça aí, né, bagunça no bom sentido pra equipe do Celtic, e quem vai pra cobrança é o Gabriel Quermonesi, número 9. Pricha ali o Gabriel, parte o Gabriel, autorizado, tá lá dentro! Gol! Gol do Celtic! Na cobrança de pênalti, cobrança perfeita do Gabriel! Ele bateu rasteirinha no cantinho do goleiro, sem chances para o Salsichão, tá lá!